Oi, gente! Socorro Todatim chegando e dessa vez, boatos de que tá muito bom, viu? E não sabe qual é o Socorro? Socorro é aquele quadro em que a gente vira o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Por quê? Porque a gente deixa você comentar aqui embaixo qual é o seu maior problema do momento. A gente seleciona os melhores probleminhas e responde aqui, querida. Tem problema? Tem de monte, porque a gente já tem mais de 20 Socorros Todatim. É só você entrar na nossa playlist e assistir todos os vídeos, sem esquecer, é claro, de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Vamos lá? Tamara Cristine. Tô namorando uma pessoa e quero ter mais intimidade com ele. O que eu faço pra avançar um pouco isso? Hashtag Socorro Todatim. Miga, a verdade é que se o namoro é recente, esse tipo de coisa vai acontecendo naturalmente. Você começa mais tímida, você pode perceber isso quando vocês estavam ficando mesmo. Vocês começaram mais de boa, tal, foram se conhecendo, aí começaram a namorar. Aí depois o namoro também vai evoluindo. Acho que a gente tem que ir com calma mesmo, não precisa se preocupar. A intimidade vem com o tempo, vem com vocês se conhecerem, você entender mais sobre ele, ele entender mais sobre você. E as coisas vão fluindo, não precisa se preocupar não. Vai com calma mesmo, que isso acontece naturalmente e também é melhor não forçar, sabe? Pra não, mais pra frente, isso acabar não dando nenhum probleminha. Combinado? Anônimo. Socorro Todatim. Estou gostando de um menino que conheço desde os 4 anos. A gente é muito amigo e tal. Ele mora na rua da minha prima, então vejo ele quando viajo para a Franca, pois ele mora lá. Ele é filho do sobrinho do meu avô. Começou a ligação que a gente não entende. Esses dias atrás, fui pra Franca, pois ia ter festa genina lá na rua deles. A gente conversou e eu peguei o atos dele. A gente começou a conversar e esses dias ele pediu pra namorar comigo. Opa! Só que aí eu disse que tinha que ver, pois eu moro em uma cidade e ele em outra. E também não sei se a nossa família ia gostar, pois afinal a avó dele é irmão do meu avô. E aí, o que eu faço? Miga, vamos entender aí o negócio agora. Vocês começaram a conversar e antes mesmo disso, de vocês ficarem, terem alguma coisa, ele pediu você em namoro? Assim, cada um tem um estilo, cada um segue o seu coração. Mas, você acha que antes de ter um lance com ele, de vocês ficarem, se conhecerem por um tempo, você acha que vale já engatar num namoro assim de cara? Antes de tentar ter um romancezinho prévio ali? Porque eu acho que é um pouco arriscado, né? Namoro é uma coisa séria. Assim, teoricamente, é uma coisa séria. Em que tem envolvimento, em que você envolve família e tudo mais. Então, assim, acho que vale antes ter alguma coisa, conhecer ele melhor, para depois tentar investir em um namoro. Agora, será que sua família vai aceitar? Só você pode saber disso. Seus pais consideram muito isso? Porque, assim, nem existe um parentesco? Existe, mas não é tão próximo assim. Ele, eu não sei nem pensar que parentesco é esse. Porque o avô dele é irmão da sua avó. São primos o quê? De terceiro grau? Segundo grau? Quarto grau? Sei lá. Assim, não é nem... Não é como se ele fosse seu primo direto. Então, assim, não acho que sua família vai se importar tanto. Mas isso é só você quem pode dizer. Qualquer coisa, conversa com alguém mais próximo, com quem você tem mais intimidade, e pergunta, e aí? Você acha que o pessoal vai achar, não sei o quê? Vai jogando essa ideia aos poucos. Não precisa chegar dizendo que vocês estão namorando do nada. Até porque, se vocês começassem a ficar, começassem a ficar mais próximos, sua família e a família dele, em algum momento, iam perceber isso, que estava rolando esse clima aí. Sobre morarem longe? Tem muita gente que tem relacionamento à distância. Eu não sei quão longe e quão perto é a sociedade da cidade dele. Mas, se vocês se gostam, eu acho que vale o risco sim. Então, coloca tudo isso na balança, pensa bem sobre o que você quer, sobre o que você está disposta, e aí vai vendo e deixa rolar. Boa tarde. Maria do Carmo, que mentão meu que ordem. Socorro toda a team? Toda a team? Socorro toda a team? Antes eu tinha vários meninos querendo ficar comigo, mas não queria ficar com eles. E hoje, nenhum menino quer ficar comigo, porque dava muito fora nele. Sempre fico de vela das minhas amigas. Me sinto sozinha, feia e sem ninguém. O que eu faço? Eu também não perdi o BV nem o BVL. O que eu faço? Miga Maria do Carmo, o negócio é o seguinte. É normal a gente dar fora das pessoas, a gente não querer ficar, as pessoas têm que aceitar isso. Do mesmo jeito que você já deu fora, provavelmente um dia você também vai receber. É bom ter sempre isso em mente. Agora, você sempre fica de vela? Existe a possibilidade, a gente sempre tem que contar com isso, da gente estar valorizando as pessoas erradas. Será que não tem algum boy aí? Alguém que está afim de você e você não está percebendo, que está dando todas as dicas, mas você está focada em uma pessoa que não está te dando bola? Então, acho que é melhor reparar melhor a sua volta. Agora, ai, reparei, realmente não tem ninguém afim de mim. De quem você está afim? Vamos aí partir para estar, querida. A gente não tem que ficar esperando, não. Quem sabe você não chegando no cara, você não desperta interesse e acaba rolando alguma coisa. Tudo, é claro, tem que partir da sua vontade. Porque antes, você disse aqui que você é BV e BVL. Antes, quando esses caras estavam afim de você, você não queria, provavelmente não estava se sentindo pronta, não estava afim, enfim. Agora você está, então, amiga, se está com vontade, se tem alguém que desperta o seu interesse, vai lá, chama no zap, dá uma curtidinha numa foto, comenta um stories e vai tentando aí desenvolver para ver se rola alguma coisa. A verdade é que a gente não tem que ficar esperando ninguém, não. Deu vontade? Vai lá e fala. Se não der certo, pega sua bike e vaza, vai para o próximo. Porque isso faz parte da vida, é bom até para a gente aprender a superar o nosso medo de chegar em alguém e a superar o nosso medo de levar um fora. Porque todo mundo vai levar um dia. Ana Maria Delfino Buiati. Como fazer com que seu primeiro beijo seja especial? Amiga, tem uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é, nem sempre o seu primeiro beijo vai ser especial, porque é o primeiro, a gente não sabe muito bem o que está fazendo, então ele tem grandes chances de não ser tão bacana assim. Mas a boa notícia é, você tem o resto da sua vida para aprimorar esse beijo e ter outros beijos bons. Mas o que você pode fazer para o seu primeiro beijo ser especial é você não ir pressionada, não fazer isso porque alguém está te falando para fazer isso, escolher alguém que você realmente quer, que te deixe confortável, isso já vai fazer com que, isso já vai diminuir 50% das chances dele dar errado. Aí se na hora não for tão legal, amiga, não encana, porque depois vão vir outros beijos que vão ser muito melhores. Menina, isso não é verdade? Os beijos que vieram depois não foram muito melhores? Então, relaxa, amiga. Assim, o importante é que você saiba o que você está fazendo, o que você realmente queira e que seja uma pessoa legal. Aí o resto, se não der certo, outros virão, depois você fala assim, vamos tentar outra vez, e aí quem sabe, e aí quem sabe, entendeu? Vai, fica tranquila, vai dar tudo certo. Boa sorte. Ana Carolina, eu estou namorando à distância, mas ele e eu brigamos, não sei o que fazer, me ajuda. Eu gosto muito dele, mas eu estava com muita raiva e tirei o número dele do meu celular. O que eu faço? Estava com raiva mesmo. Então, miga, primeiro, tirou o número dele do celular, você deve ter outras formas de se comunicar com ele, por redes sociais, enfim, pega o número com alguém que você conhece, que você tem ali em comum e que tem o telefone dele. Esse é o passo 1. Depois, existe aquele negócio que às vezes a gente esquece que existe, né? Que se chama desculpa. É de desculpa, ué. Fala, estava nervosa, saí do controle, mas gosto de você e acho que podemos conversar para tentar resolver isso. E aí vocês veem o que fazem. Mas pedir desculpa é uma coisa importante, mostra que você realmente gosta dele, se importa com a relação, e aí cabe a ele depois ver o que ele vai achar disso. Mas você faça a sua parte. É isso que você pode fazer, querida. Boa sorte. Ana Clara. Socorro toda a Tim, como faço para lidar com o ciúme do crush? Mesmo que ele goste de mim ou dele, a maioria das meninas gostam dele, mas ele não dá bola. Ele diz que quando a gente ficar mais velha, a gente pode namorar, mas eu não consigo lidar com o meu ciúme. PS, sou virginiana e ciumenta demais. Me ajuda, Bru? E produção também. Olha, vocês foram convocadas. Eu só queria dizer isso. Primeira coisa para lidar com o ciúme. Miga, ele não dá bola para ela, sabe? A gente começa por aí. A gente foca nesse fato. Você já percebeu? Ele gosta de você. Ele escolheu você para ficar. Então, assim, acho que a gente pode focar nisso. Agora, as meninas gostam dele, blá, 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 blá. Isso acontece. Assim como meninos devem gostar de você, e ele sabe que você está com ele, e não dá bola para isso. O que você pode fazer é focar sempre nas atitudes dele. Poxa, ele não dá bola. Ele está com você. É nisso que você tem que se apegar. E não que existem pessoas de fora e tudo mais. E, assim, às vezes a gente sente mesmo, porque sentimento é uma coisa difícil de controlar, sabe? Mas o que você pode fazer é tentar não externar isso, pensar em outras coisas, lembrar sempre de como ele lida com isso, de que ele realmente gosta de você, e deixar que esse sentimento saia aos poucos, sabe? Não foca no ciúme. Foca no que vocês têm, no que existe entre vocês. Combinado? Concordam comigo? Tem que confiar. Exatamente. Gente, relacionamento é confiança. Ainda que vocês não tenham algo sério, vocês têm algo relativamente sério, entendeu? E outra, eu não sei quantos anos você tem, mas ele disse que quando vocês ficarem mais velhos, vocês podem namorar. Poxa, se vocês já estão ficando, se você acha que tendo algo concreto, você vai se sentir mais segura, conversa com ele. Às vezes não precisa esperar. Vocês podem ter algo, vocês podem namorar agora, por exemplo. Não é? Carol Silpa. Seu corretor da Tim tem um embuste dando em cima de mim. Já falei várias vezes que eu não quero ele, mas ele sempre diz a mesma frase. Você ainda vai ser minha. E eu não aguento mais. Eu gosto mesmo? É do amigo dele. O que eu faço? Alerta de embuste. Gente, pelo amor de Deus, que a gente está em 2018, e as pessoas têm que entender que ninguém é de ninguém. Que quando a gente diz não, a gente diz não. Pistolei. Põe aí, pistolei. Porque isso é um saco. Quando a gente diz não, a gente fala não. Com certeza. Manda esse vídeo pra ele. Manda aqui no minuto que está esse vídeo. Querido, ela não quer... Quem é uma ela chama mesmo? Carol Silva não quer você. Aceita que ela não quer você. Ela quer o seu amigo. Sabe? Ai, que nervoso. E assim, Carol, se ele seguir nessa, eu acho que o que você pode fazer é, às vezes, a gente fica nervosa na hora de falar ou não. Dá umas risadinhas e o cara acha que esse não foi um sim. Então, miga, foca na seriedade e fala pra ele. Querido, embuste, eu não quero você. Entenda de uma vez por todas, porque se você não entender, eu vou ter que acionar as autoridades. Eu vou ter que chamar a polícia. Que nervosa. Não, mas tipo, você vai ter que pedir ajuda pra alguém. Porque não é assim. Não vai ser sua, não. Se ela não quiser ser sua, ela não vai ser sua. Eu até perdi a minha linha de raciocínio porque eu fiquei nervosa. Leva alguém de confiança. Se bobear, leva um menino. porque esses embustes tem mania de só respeitar a gente quando a gente tá acompanhada de um outro cara. Porque eu não sei o que eles têm na cabeça. Porque é difícil respeitar uma menina. Mas quando uma menina tá com um cara, eles respeitam. Olha só, por que será? Aí você faz isso. Leva alguém, deixa muito claro pra ele. Se precisar, manda textão explicando que ele não vai ter chance com você. E se ele continuar insistindo, pede ajuda pra alguém. Conversa com seus pais, fala que você tá se sentindo intimidada. Vai falar com os pais deles se precisar, sabe? Porque, miga, a gente não tem que se sentir assim, não. A gente tem que colocar, tem que mostrar que a gente não quer. E eles têm que entender, eles têm que aceitar. Porque meu corpo me é sério. Ah, fiquei brava. Socorro toda, Tim. Tô gostando de um menino e ele quer ficar comigo. Porém, tenho medo de ficar com ele e beijar mal. E ele me difamar para os amigos, que também são meus amigos. Já fiquei com alguns meninos, mas parece que não sei beijar direito. Me ajuda. Geise, pergunta 1. Se você tá achando que esse menino poderia fazer isso, talvez você não confie muito nele. Aí, será que vale a pena mesmo ficar com alguém que você tem um pé atrás, que você não confia, que você acha que pode dar essa mancada? Pergunta 2. Será que você realmente acha isso dele? Será que não é só a sua paranoia que tá gritando aí e criando milhões de coisas, milhões de possibilidades? Às vezes você acha que o cara é legal e que ele não pode fazer isso. É só a sua insegurança falando mais alto. Pergunta 3. Alguém disse pra você que você beija mal? Porque assim, existem jeitos e jeitos de beijar. Não existe jeito certo, não existe jeito errado. Tem gente que gosta com língua, tem gente que gosta sem língua. E o que você vai fazer é encontrar alguém que goste do seu jeito, entendeu? Não tem jeito certo, miga. Se joga, vai se descobrindo, vai beijando mesmo pra você ver quem você curte e quem você não curte. A verdade é essa, tá bom? Ah, mas antes, se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida, qual é o seu problema. Quem sabe no próximo vídeo a gente não responda. Aline Silva. Estou afim de um garoto da mesma igreja que eu, só que a gente já se falou algumas vezes. Observação. Não foi uma conversa tão produtiva. Mas ele já me chamou pra sair. Será que ele está afim? Me ajude aí. Gosto muito do canal. Beijos. Beijos, querida. Olha, se ele te chamou pra sair, eu acho que ele tá afim sim, porque ele não ia convidar alguém pra sair se ele não gostasse minimamente dessa pessoa, da sua companhia, não te acesse legal. então, provavelmente vocês não saíram. Chama você ele pra sair e fala, olha, aquele dia não deu certo, mas quem sabe agora você não quer ir pro cinema, não quer comer alguma coisa depois da igreja, enfim, tenta alguma coisa. Mas eu acho que tem grande chance sim de ele estar afim de você. Última pergunta. Perfeita sonhadora. Socorro toda Tim, queria saber como lidar com um menino que está afim de você, sendo que sua amiga é afim dele. Mas ela fica muito colada com o crush de uma amiga dela. O que eu faço? Ele tá me dando mole e não sei o que fazer. Olha, pelo jeito você não gosta muito dele, né? Você não tá afim dele, ele tá afim de você, mas não é um lance recíproco. O que você pode fazer é falar, olha, amigo, eu não tô afim, não vai ser dessa vez, sinto muito, você vai ter que entender. Porque corre o risco de magoar a sua amiga sem ter necessidade, né? Tudo bem que ela fica lá perto do crush de uma outra amiga, enfim. Isso é problema dela. Você tem que saber como você vai lidar com essa situação. Porque esse é um problema seu, né? No caso, de você que vai poder magoar ela, trazer um problema pra essa relação. Então, assim, você acha que isso pode causar alguma coisa? Então, tome uma iniciativa, faça alguma coisa. É basicamente isso, beleza? E esse foi mais um Socorro Todatinho. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, amiga, deixa o seu joinha, por favor. O que que custa? É só ir ali, bater o dedinho, ou ir com o mouse. Não vai doer, eu tenho certeza. Eu juro pra você. E se inscreve aqui no canal e volta daqui 15 dias. Semana que vem tem The Best Off com o Douglas e com a querida Raidinha. E depois eu volto. Beijinhos e até mais. Eu fui, hein?